Isso não é uma mistura, eu não quero te Descobri mais um ano e tô te procurando pra dizer Vou te afastar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Aceitada sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu te machucar Pra dar a sua mão você agora vai cuidar Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Leva pra você meu filho Estou te expulsando do meu coração As urnas consequências dessa traição É, 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 é Aguardava